Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Boa tarde. Boa tarde. A aula de final é de 3, dia 7 de maio. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Toda a turma aí, Ana Clara, Arthur, Diogo, Duda, Guilherme. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. E aí, como vocês passaram? Mais uma semana de aula. Vocês estão com a aula presencial ou online das outras disciplinas? Presencial. Presencial. Ah, tá bacana. Bom, vamos para mais uma aula de Educação Física relacionada a esporte. Bom, nossa aula de hoje é mais uma interação. Essa interação eu vou mostrar alguns esportes através de vídeo e vou fazer algumas perguntas para vocês. Então, é uma competição, tá? A gente vai separar aí como a gente vai fazer os grupos aí. Nessa competição, quando eu fazia pergunta para o grupo A, por exemplo, só o grupo A responde. Quando é o grupo B, só o grupo B responde. Igual a gente já fez nas outras aulas aí. E ela não é de conhecimento geral. Não é de conhecimento do esporte, nem de conhecimento que vocês tenham, que vocês já adquiriram. E sim, o conhecimento da observação. Então, vocês vão observar o vídeo, vão ouvir o vídeo e vão... E vão se atentar a cada detalhe do vídeo, tá? Por exemplo, no vídeo sobre vôleibol. Bom, aí eu faço uma pergunta para vocês, da seguinte forma. Qual a cor da bola? Aí vocês têm que me responder, tá? Então, preste bastante atenção. Depois que vocês falarem o que vocês acham, tá? Esse não tem aquela situação lá de perder ponto, tá? A vez de um, se acertou, um ponto. Se errou, fica sem ponto, tá? E aí, a gente vai voltar ao vídeo para a gente recordar qual a cor da bola. É um exemplo, tá? É um exemplo. Não existe isso. Mas é só para vocês entenderem como vai funcionar esse jogo. Então, requer muita atenção. Requer aí um jogo da memória, né? Tanto na escuta, quanto visual. Bom, me recordo que, na vez passada, a gente separou por turma, oitava quando o nono. Na outra vez, nós separamos por... Por como? Eu não lembro mais. Por turma, o que mais? Ah, por homem versus mulher, né? Foi essas duas vezes. Homem versus mulher e por turma. Dessa vez, nós vamos separar por letra alfabética. Então, vamos imaginar. O alfabeto tem quantas letras? Mais ou menos umas 23, né? A metade disso vai ser no L. L de Luiz. Então, a primeira equipe, a equipe A, vou chamar de equipe A, é do número da letra A até o L. Tá? Equipe B. Do M até o Z. Então, vamos ver quantos estudantes nós temos aqui, do A ou L. Vamos ver se dá equilíbrio nisso, quantidade, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Quinze estudantes. Não, então vamos diminuir. Vamos do A até o H. Vamos dar uma olhada. Do A até o H. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete. O outro aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, tem que ser acima do H. H, I, J. Até o J, então. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Outra equipe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Beleza. Eu falei até o J, né? Então, do A até o J, uma equipe. Do K até o Z, outra equipe. Beleza? Entendido? Entendido. Beleza. Então, vamos lá, hein? Boa sorte a todos. E lembrando que é uma competição saudável. Então, vamos sair da forma que a gente iniciou. Feliz, contente. E... E que ninguém fique aí falando besteira depois, hein? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Conseguem me ver aí? Sim, professor. Ótimo. Chegou alguém na sala? Aí, pronto. Beleza. Bom, como a equipe B, que é de K a Z, tem um jogador a mais... Opa, chegou mais um, né? Quem chegou agora por último? Gustavo. Agora tá certo. Agora tá certo? Tá. Então, onze contra onze. Acho que é isso, meus amigos. Doze contra doze. Algo assim. Então, vamos fazer o seguinte. Vai, equipe A, começar. Então, lá. Da letra A até o J. Inicia o jogo. Sobre esporte e hóquei. Preste atenção, hein? Esse não dá pra passar. Chuta qualquer coisa. Então, a gente vai ver, vai assistir um vídeo. Todas as equipes. Prestem atenção. Porque são várias perguntas sobre hóquei. E eu vou alternar. A primeira pergunta pra equipe A. A segunda pra equipe B. E assim por diante. Tá lá. Tá lá. Qualquer jogador de hóquei consegue lançar o disco no gol do adversário com uma tacada precisa. Apenas alguns são capazes de fazer um belo contra-ataque. Mas, um gol como este aqui só acontece com um conjunto especial de circunstâncias e uma sorte enorme. Afinal, o disco foi parar na calça do goleiro. Não estamos brincando. Dá só uma olhada. Ele caiu justo na dobra nas costas. E segundos mais tarde, o próprio goleiro o colocou dentro do gol. Justamente enquanto tentava defendê-lo. No entanto, é difícil dizer que a culpa é dele nessa circunstância. Isso não é uma coisa que costuma acontecer com os discos. Pois é, a equipe adversária teve muita sorte. Beleza, acabou o vídeo. Agora vamos às perguntas. Espero que todos prestaram atenção, né? Vamos ver. Equipe A. Valendo um ponto. A pergunta é... Qual o número da camisa do goleiro? Se conversam aí, equipe A. Qual o número da camisa do goleiro? Vamos rapidão aí. Vamos, gente? Vamos? Não sei, não. Chuta, então. Então chuta. Não faz ideia, Murilo? Agora tem que chutar, gente. Perderam e perdiam. Eu quero ver vocês acharem esse vídeo na internet, hein? Essa eu peguei em vocês. Na aula passada, vocês estrapassearam. Agora eu quero ver vocês estrapassearem nessa. É, agora o outro outro... Professor, a primeira equipe é de A a J. De A a J. Se vocês quiserem pegar o papel e a caneta e anotar junto comigo, tá? A equipe A de A a J, a equipe B de K a Z. Alguém vai falar aí? Pode falar, professor. Eu vou. Da equipe A, né? É. Pode falar. 41. 41? É. Ok. Beleza. Vamos ver depois. Vamos ver depois. Você falou 41. Agora uma pergunta para a equipe B. Vamos ver aqui. Qual é a cor da primeira trave? Equipe B, do K ao Z. Vermelha? Vermelha. Eles falam que é vermelha. Estou notando tudo aqui. Depois a gente vai verificar. Outra pergunta. Equipe A. Em que parte do uniforme do goleiro parou o disco? Essa daí dá faça. Pai, não é short, vai. Então, short. Calça, calção, né? Vamos generalizar. Agora, vamos ver se tem outra pergunta para a equipe B. Tem. Equipe B, qual é o nome do goleiro que está escrito na camisa? Nu. Aí não, professor, aí não. É. Essa aí é difícil até chutar, né? Professor, eu sei, só que eu sou a time A. Eu sei, só que eu sou a time A. E aí, equipe B, o que vocês acham? Tem alguma sugestão ou essa não dá? Essa não dá para mim, não. Se eu falar, pode contar. Conta para nós? Eu sou a time A. Então vai. Conta para vocês. Vamos ver. Smith. Fala aí. Smith. Quer que soletra? Smith. Quer que soletra? Não, não precisa não. José, você já viu? Algum professor já fez essa atividade com vocês? Não. Só que eu vi esse vídeo semana passada, eu acho. Ah, tá. Professor, eu acho que eles estão gravando a tela para ver depois. Será? Olha lá, gente. Não é possível que vocês estão me dando golpe de novo. É, não duvido nada. Não, provavelmente. A gente também hackeou o computador do professor e pegou o vídeo. Beleza, vamos ver ficar. Pode ser que isso que é errado. Alexandre, pesquisamos no Google. Ah, quero ver achar, hein? Com certeza. Vamos ver, vamos ver. Então, as perguntas foram, presta atenção. Qual o número da camisa do goleiro? Qual é a cor da primeira trave? Em que parte do goleiro parou o disco? E qual o nome do goleiro? Vamos dar uma olhada. Qualquer jogador de hóquei consegue lançar o disco no gol do adversário com uma tacada precisa. Apenas alguns são capazes de fazer um belo contra-ataque. Olha lá, ó. Trave vermelha. Mas, um gol como este aqui só acontece com um conjunto especial de circunstâncias e uma sorte enorme. Afinal, o disco foi parar na calça do goleiro. Não estamos brincando, dá só uma olhada. Ele caiu justo na dobra nas costas e, em segundos mais tarde, o próprio goleiro o colocou dentro do gol. Justamente enquanto tentava defendê-lo. No entanto, é difícil dizer que a culpa é dele nessa circunstância. Isso não é uma coisa que costuma acontecer com os discos. Pois é, a equipe adversária teve muita sorte. Então, primeira rodada, três a equipe A e um para a equipe B. Vamos lá, próximo. Qualquer jogador de hóquei... Como é que dá? Vamos ver o próximo. Esporte e futebol, hein? Quem inicia agora é a equipe B de bola. Vamos lá. Prestem atenção nos vídeos. O Wood é um atacante que jogou no Leicester por dois anos. Nesta ocasião, ele deu... A cara tapa quase que literalmente. Quando o goleiro Manuel Almunia chutou a bola, ela veio voando do gol e, inesperadamente, atingiu o Wood bem na cabeça. Mas, precisamente, no rosto. E antes que os jogadores conseguissem entender alguma coisa, a bola já estava na rede. O Leicester venceu essa partida com o placar de 3 a 0. Esperamos que o Wood não tenha se machucado. Bom, vamos às perguntas. Equipe B, qual a cor da camisa do Bandeirinha da linha lateral do campo? Nossa. E agora? Professor, eu nem sei quem é Bandeirinha. Professor, eu vou ter que chutar amarelo, né? Amarelo. É a equipe B, né? Beleza. Amarelo. A bandeirinha, o Bandeirinha é aquele que fica com aquela bandeira, aquele pano na mão balançando. Ele dá sinal de impedimento, de falta, de escanteio, tá? Ele fica na lateral do campo. Vamos lá. Próxima pergunta agora para a equipe A. A bola bate em qual parte do corpo do atacante hoje? Difícil é essa, hein? Difícil. Difícil. Nossa. Eles estão com muita sorte, hein? E aí, equipe A? No rosto. No rosto? Ok, vamos para a equipe B. Vamos ver se tem mais perguntas. Tem. Qual o mundo... 39. 39. 39. Eu decorei essa. 39. Então, vamos verificar. Vamos ver se vocês acertaram. Então, a equipe A escolheu... Aliás, a equipe B, né? Iniciou, né? A equipe B... Acabou a pergunta, né? Acabou. A equipe B, a primeira pergunta foi a da bandeirinha, né? Chutaram no amarelo. Depois vem a equipe A. Chutou... A. Qual parte do corpo? Eles falaram o rosto. E a equipe B, novamente. Número da camisa, 39. Vamos dar uma olhada no vídeo. Eu acho que acabou. Vamos ver. É, acabou. Vamos voltar. O Wood é um atacante que jogou no Leicester por dois anos. Nesta ocasião, ele deu a cara a tapa quase que literalmente. Quando o goleiro Manuel Almunia chutou a bola, ela veio voando do gol e, inesperadamente, atingiu o Wood bem na cabeça. Mas, precisamente, no rosto, e antes que os jogadores conseguissem entender alguma coisa, a bola já estava na rede. O Leicester venceu essa partida com... Ó, vou ter que voltar que eu não vi a bandeirinha, hein? Pera aí. É cinza, eu acho. É, o bandeirinha é cinza. O bandeirinha é cinza. Ele tá com a bandeira amarela, mas a cor da camisa dele é cinza. Então, é errado, tá? A mente atingiu o Wood bem na cabeça. Mas, precisamente, no rosto, e antes que os jogadores conseguissem entender... E antes que os jogadores conseguissem entender alguma coisa, a bola já estava na rede. O Leicester venceu essa partida com o placar de 3 a 0. Esperamos que o Wood não tenha se machucado. 39, acertado. Então, equipe A tem 4 pontos e equipe B, 2 pontos. Confere? Confere. Isso mesmo. Então, agora é equipe A. Vamos ver o... Opa! Ah, tá. Essa daqui é daquela ainda. Esporte. Golfe. Vamos ver o golfe. Você acha que o golfe é um esporte chato, onde ficam mandando as bolinhas de lá pra cá sem a mínima graça? Nenhuma ação, nenhum movimento. Dá só uma olhada como os profissionais de verdade jogam. Este jogador de golfe dos Estados Unidos, chamado Leif Olson, mandou a bola pro buraco com uma tacada certeira a uma distância de 120 metros. Foi realmente bonito. Mas ele não entraria neste vídeo se a sorte não tivesse interferido no lance, certo? Esperto dele e poderia rolar na direção oposta se não fosse por uma outra bola no campo. Qual é a probabilidade de uma coisa dessas acontecer? Ok. Então, agora é equipe... Equipe A, né? Primeira pergunta. Equipe A. Quantos... Não. Espera aí. Quantas bolas o jogador acertou no buraco usando quando fez a tacada? Usava. Uma bola, equipe A? Certo. Não, tipo assim, ó. Tipo assim, Alexandre. Ele... Não, ele mandou uma, só que bateu na outra. Então, só... Ele só bateu uma. Só que aquelas outras, ele provavelmente jogou também. É a tacada. Ah, quer ir, João? Falou uma tacada, ué. Não, então vai. Vamos lá. Falou uma. Agora vamos ver a equipe B. Pergunta. Qual a distância da tacada certeira? 120 metros. Ah, que é mais fácil? 120 metros. Certo, a gente vai conferir depois. Vamos ver se tem mais perguntas. Equipe A. Qual a cor do pino que segura a bola de golfe no início do vídeo? E agora? Vermelho. Vermelho. Acerto. Vamos conferir, então. Vamos conferir. Você acha que o golfe é um esporte chato, onde ficam mandando as bolinhas de lá pra cá sem a mínima graça? Nenhuma ação, nenhum movimento. Dá só uma olhada como os profissionais de verdade jogam. Ó, tacou uma bola. Este jogador de golfe dos Estados Unidos, chamado Leif Olson, mandou a bola pro buraco com uma tacada certeira a uma distância de 120 metros. Foi realmente bonito. Mas ele não entraria neste vídeo se a sorte não tivesse interferido no lance, certo? Perto dele e poderia rolar na direção oposta se não fosse por uma outra bola no campo. Qual é a probabilidade de uma coisa destas acontecer? Então aquela bola estava lá, por acaso, não fazia parte do jogo. Bom, eu estou marcando aqui, parece que está a equipe A seis pontos, a equipe B três pontos, é isso? Correto. No golfe, foi dois pontos para a equipe A e um ponto para a equipe B, né? Você conseguiu isso? Agora a equipe B, vamos ver o esporte. Tênis. Vamos ver que tênis que é, se é de mesa ou tênis mesmo, de saibro, de solo, qual tênis que é? O tênista profissional suíço Roger Federer conhece muitos truques legais que lhe permitem vencer, mas este vai além das habilidades de um profissional. Para calcular suas ações com tanta precisão, você precisa ser um gênio e uma pessoa de muita sorte. Veja você mesmo, a bola vai voando para fora e está prestes a atravessar o limite da quadra. Numa situação assim, qualquer jogador de tênis tenta... Tô uma travadinha. Aguenta aí. Vou chegar a ligar mais um vídeo. Pronto. Volta no jogo, mas Federer foi mais longe. Ele não apenas a rebateu, como também forçou o adversário a errar. Posteriormente, Federer afirmou que aquela foi a melhor raquetada de sua vida. E quem somos nós para discordar, não é mesmo? Certo, vamos ver. Vamos ver as perguntas. É a equipe B. A equipe B responde. Pergunta master. Essa pergunta aqui vale dois pontos, hein? Quantas camisas diferentes Roger Federer usa nesse vídeo? Não dá para acompanhar, hein? Eu acho que é três, mas... Eu também. Duas ou três. Eu acho que é três. E aí, equipe B fala três. E a equipe A? Não pode ser o mesmo número. Equipe A? Eu falaria quatro. Quatro? Pode ser quatro. Vamos ver, então. Depois a gente vê. Bom. Próxima pergunta. Qual... Essa é a do equipe A, tá? Qual a cor da camiseta do repórter? Quem entrevistou o Federer? Eu nem vi repórter. Qual a cor da camiseta? Nossa, não vi. Não vi mesmo. A equipe A, sabe? O professor, minha chamada caiu. Caiu? Eu não faço nem ideia. A pergunta é, para a equipe A, qual a cor da camiseta do repórter que entrevistou o Federer? Nem chute? Não. Chuta aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, Alain. Ah, vocês estão procurando na internet, né? Chuta aí. Qualquer número. Vai, querendo. Pior que não. Eu acho que é cinza, sei lá. Branco ou cinza? Sei lá. Eu acho que era um cinza mais azul. Ah, não sei. Chuta aí, Gutinho. Então vai, Branco. Ah, o Guizinho falou branco. Vai, Branco. Vai, Branco. Então falou que é branco. Certo. Vamos ver se tem mais perguntas. Para a equipe B agora. Roger Federer, usa boné ou bandana para jogar? Bandana. Precisa. Bandana. 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 Certo. Vamos dar uma olhadinha. Então tem três perguntas aí para a gente ver. No tênis. Então qual a cor da camisa do repórter? O boné ou bandana? E quantas vezes, quantas vezes ele troca de cor de camisa? Tá, vamos dar uma olhada. O tênis profissional suíço Roger Federer conhece muitos truques legais que lhe permitem vencer. Mas este vai além das habilidades de um profissional. Para calcular suas ações com tanta precisão, você precisa ser um gênio e uma pessoa de muita sorte. Veja você mesmo, a bola vai voando para fora e está prestes a atravessar o limite da quadra. Numa situação assim, qualquer jogador de tênis tentaria apenas pôr a bola de volta no jogo. Mas Federer foi mais longe. Ele não apenas a rebateu, como também forçou o adversário a errar. Posteriormente, Federer afirmou que aquela foi a melhor raquetada de sua vida. E quem somos nós para discordar, não é mesmo? Calma aí. Três vezes, professor, hein? O repórter tinha a camisa branca. É, escutou. Branco. Então, o branco estava correto, ponto para a equipe A, né? Foi três vezes, ponto para a equipe B, dois pontos para a equipe B. E a outra? Era da bandana. A gente acertou totalmente. Certo. Bandana. Beleza. Então, está o seguinte, pessoal. Está muito apertado no jogo agora. Equipe A tem sete pontos e a equipe B tem seis pontos. Essa pergunta mástica aí ajudou muito a equipe B, hein? Vamos ver. Próximo esporte. Agora, quem fala? É a equipe... Quem foi a última? Nós que começamos agora. A B terminou. A B terminou. Tá, beleza. Basquete, hein? Vamos ver o vídeo. Quando falta 0.3 segundos ou menos para o final da partida, qualquer equipe que seja não tem muitas opções para colocar a bola na cesta. É por isso que a maioria das pessoas escolhe uma opção muito simples. Jogar a bola em algum lugar próximo e esperar que alguém a pegue. A probabilidade de que isso funcione, bem, você sabe, não é muito grande. Mas tudo muda quando a sorte está realmente do seu lado. O jogador do Tajess, Trevor Booker, desafiou as capacidades humanas ao fazer uma jogada irreal por cima de si mesmo. Sem olhar e, pelo que parece, sem mesmo achando que isso funcionaria. A bola entrou na cesta apenas 0.2 segundos antes do final da partida. Incrível. No basquete, o jogo geralmente é definido nos segundos. Para trazer a vitória ao seu time, você precisa agir com muita rapidez e precisão. E como passar por tudo isso sem uma porção de sorte? Taj Gibson, que joga na posição à ala pivô, sabe muito bem disso. Em 2017, quando jogava pelo time Oklahoma City Thunder, o jogador de basquete conseguiu lançar a bola de uma distância completamente impensável. Gibson interceptou um passe longo de Pat Cunnington e, em seguida, com um arremesso leve, mandou a bola em direção à cesta, a partir da linha de três pontos. E acertou. Os jornalistas chamaram esse lance de um dos melhores da carreira do atleta. Bom, vamos lá. Perguntas para a equipe A. Quantas cestas acontecem no vídeo? Misericórdia. E a equipe A? Chuta! Chuta aí, Guizinho, Goutinho. Tic-tac, tic-tac. Tempo! Não, eu sei que os que os caras estavam narrando, falando nas curiosidades lá, foi duas só. Mas, de todo vídeo, eu não sei. Certo. Depois a gente vai conferir, eu não faço ideia também. Chuta aí, então, Goutinho. É duas? É, dos caras da NBA, foi. Dos outros lá, quem foi sua abertura. Beleza. Agora a equipe B. Em algum momento do vídeo, aparece as team leaders, verdadeiro ou falso? Nossa, professor, eu acho que é verdadeiro, hein? Eu acho que é falso. Acha que é falso? E agora? Eu também acho que é falso. Ah, então vai falso, vai falso, vai falso, falso. Falso? Verdadeiro, hein? Acho que é verdadeiro, verdadeiro. Então a equipe B escolheu falso. Vamos ver se tem mais perguntas. É verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Não, verdadeira. Já foi, já foi. Verdadeiro, verdadeiro. Já foi, professor. Já foi. Calma, estão decidindo lá. Verdadeiro, verdadeiro, professor. Tá, verdadeiro, então. Então tá. Ô, louco, professor, já tinha isso. Tem mais uma pergunta. Agora a equipe A. Ó, pergunta master. Vamos ver, já falamos dois pontos. Equipe A. Qual o número da camisa do jogador que dá o passe para a primeira sexta? Sexta com S não, né? É sexta com C. Escrevi errado aí. Mas, ó, assistência. Eu acho que eu sei. A primeira assistência do jogo. O que tá perguntando? O número da camisa. O número da camisa, tá? Pode chutar aí, rapaziada? Pode chutar? Equipe A. Pode, pode. Eu acho que é 20. Eu acho. 20. E a equipe B? Tá ligado, né, José? Professor, eu acho que é... Ai, vai... Vai perto do 30. Vai perto do 30. Professor, eu acho que é 33. 33. 33 ou 33? 33. 33. Vai 33, então? É, 33. 33. Beleza. Anotei aqui. Ó, então foi o seguinte. Basquete. Quanta sexta no jogo? A equipe A falou que foi duas. Pergunta 2. Se aparece... Se aparece... Agora a equipe B. Se aparece um... Team Leaders, eles falaram que aparece. Equipe B. E na Master, que são as duas... Eu vou acertar que aparece, eu vi. Na Master, eles falaram... A equipe A, o número da camisa, eles falaram que foi 20. A equipe B falou que é 33. Então, vamos conferir. Ó, vocês estão muito bem, viu? Porque eu ia perder feio nesse jogo. Quando falta 0.3 segundos ou menos para o final da partida, qualquer equipe que seja não tem muitas opções para colocar a bola na cesta. É por isso que a maioria das pessoas escolhe uma opção muito simples. Jogar a bola em algum lugar próximo e esperar que alguém a pegue. A probabilidade de que isso funcione, bem, você sabe, não é muito grande. Mas tudo muda quando a sorte está realmente do seu lado. O jogador do Tad Jazz, Trevor Booker, desafiou as capacidades humanas ao fazer uma jogada irreal por cima de si mesmo. Sem olhar e, pelo que parece, sem mesmo achando que isso funcionaria. Bom, acho que essa foi a primeira assistência do jogo, né? É 20 ali, ó. É 20, é 20. Porque na anterior, acho que foi outro número lá, a gente não viu se a bola entrou na cesta ou não. Então, essa foi provada que entrou na cesta. É 20, é 20. Certo. Essa é a pergunta máster ou não? É. O professor, quando o driver Booker era o número 20. Está travando demais. O vídeo está travando? É, está travando. Tá, bom. Vamos lá, então. 20 está certo. Vamos ver o que mais está faltando aqui. Quanto a cesta que foi? É, agora tem a quanta cesta e se tem líder de torcida. Bicho, eu nem apareço. Ó, vamos voltar mais um pouco. Vamos voltar desde o meu lado. Com certeza que tem a líder de torcida. Esse do basquete aqui, esse vídeo é muito difícil conseguir. É muito, tudo muito rápido. Ó, então repara aí, se tem líder de torcida, que é aqueles mascotes, tá? Ou pessoas mesmo, fazendo o... E a quantidade de cesta, vamos lá. Quando falta 0.3 segundos ou menos para o final da partida, qualquer equipe que seja não tem muitas opções para colocar a bola na cesta. É por isso que a maioria das pessoas escolhe uma opção muito simples, jogar a bola em algum lugar próximo. Gente, eu acho que isso é líder de torcida, ó. Vamos voltar. Não, não abra, senhor. Tem uma mais pra frente. Pra frente. Tem mais pra frente. Vamos esperar que alguém a pegue. A probabilidade de que isso funcione, bem, você sabe, não é muito grande. Mas tudo muda quando a sorte está realmente do seu lado. O jogador do Tajaz, Trevor Booker, desafiou as capacidades humanas ao fazer uma jogada irreal por cima de si mesmo, sem olhar e, pelo que parece, sem mesmo achando que isso funcionaria. A bola entrou na cesta apenas 0.2 segundos antes do final da partida. Incrível. No basquete, o jogo geralmente é definido nos segundos. Pra trazer a vitória ao seu time, você precisa agir com muita rapidez e precisão. Ali, professor. Aí, professor. Ah, é verdade. Aqui, ó. Olha o Caí. Olha lá, ó. É verdade. Tem mesmo. O verdadeiro ponto. Ponto pra equipe B. Ponto pra equipe B. Beleza. Agora só falta a cesta. Por enquanto foi uma cesta só, né? Confere. Opa. Não foi uma só? Foi mais? Foi. Foi mais. Não, pra mim foi só uma. Vamos botar um pouquinho. Mais ou menos aqui, então. Não é muito grande. Mas tudo muda quando a sorte está realmente do seu lado. O jogador do Tajess, Trevor Booker, desafiou as capacidades humanas ao fazer uma jogada irreal por cima de si mesmo. Sem olhar e, pelo que parece, sem mesmo achando que isso funcionaria. A bola entrou na cesta apenas 0,2 segundos antes do final da partida. Incrível. Replay, vale. É uma cesta. No basquete, o jogo geralmente é definido nos segundos. Pra trazer a vitória ao seu time, você precisa agir com muita rapidez e precisão. E como passar por tudo isso sem uma porção de sorte? Taj Gibson, que joga na posição ala-pivô, sabe muito bem disso. Em 2017, quando jogava pelo time Oklahoma City Thunder, o jogador de basquete conseguiu lançar a bola de uma distância completamente impensável. Gibson interceptou um passe longo de Pat Cunnington e, em seguida, com um arremesso leve, mandou a bola em direção à cesta, a partir da linha de três pontos, e acertou. Os jornalistas chamaram esse lance de um dos melhores da carreira do atleta. Então foram duas cestas. Ponto para a equipe A de novo. Tá louco, Gutinho? Agora, quem inicia é a equipe B. Que é o último esporte, tá, pessoal? O placar tá 10 para a equipe A e 7 para a equipe B. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos ver se vocês concordam. Essa última rodada valendo dois pontos, cada acerto, pode ser? Pode ser, só para a equipe B, né? Não, para todo mundo. Mas é tentando equilibrar, tentando equilibrar. Vamos lá, então. Isso daqui já foi, já foi. Olha lá, queimada. Equipe BNC, hein? Valendo dois pontos. As vezes, ela sorri para crianças comuns, como esse menino de camiseta colorida. Este aluno do sexto ano, cujo nome não conseguimos descobrir, é simplesmente o Deus da Queimada. Sério. Depois que os adversários eliminaram todos os seus companheiros de time da quadra, esse garoto resiliente continuou lutando. E ele teve muita, muita sorte. Ele conseguiu queimar seis adversários enquanto se esquivava hábilmente de suas bolas. Sua destreza, velocidade, precisão e sorte trouxeram a vitória para a sua equipe. É, chegou a hora da decisão, hein? Vamos ver quem ganha. Pergunta para a equipe B, valendo dois pontos e o empate do jogo. Sexto. Empate? Sexto. Sexto, sexto. Sexto? Sexto. Sexto. A equipe B fala que foi sexto, eu não sei, depois a gente vai ver. Sexto. Sexto A. Pergunta para a equipe A agora. Quantos jogadores este menino queimou para ganhar no jogo? Difícil. Acho que é sexto. Está difícil não, não está difícil não. É, está mal fácil. Não é difícil não. Então fala aí, fala aí para ver. Vai lá, equipe A. Só a equipe A. O que vocês acham? Se não souber a chuta, não tem outro jeito. Eu acho que é seis. Equipe A fala que é seis. Eu acho. Perdão, perdão, perdão. Vamos lá. Equipe B agora. Acabou as perguntas? Ah, não. Mais uma. Quantas meninas estavam no time adversário quando começou a reação do garoto? Perde. E aí, equipe B? Quantas meninas tinham no time adversário, né? Ele estava sozinho. Vai três, professor. Chute. Três. É, porque a gente já perdeu que eles acertaram o dois ali, deles já estão conosco. Vamos ver, então. Vai três meninas. Então, vamos lá, pessoal. Se vocês verem alguma coisa, falam para a gente parar o vídeo, porque senão eu vou comer blonha. Vamos lá. Às vezes ela sorri para crianças comuns, como esse menino de camiseta colorida. Este aluno do sexto ano, cujo nome não conseguimos descobrir, é simplesmente... Ó, menina. Parece que tem duas, não é? É isso? Essa de branca é menina, e essa de rosa é menina. E esses dois são meninos, não é? Os dois eram quatro jogadores, só, por enquanto. Então, dois meninos aqui, e duas meninas aqui, não é isso? Isso mesmo. Vamos voltar um pouco. Este aluno do sexto ano, cujo nome não conseguimos descobrir, é simplesmente o Deus da Queimada. Sério, depois que os adversários eliminaram todos... É isso mesmo, então são duas meninas. Quem falou essa? A B, né? Então é errado. Eles falaram três. E é dois. Perdeu. Agora, faltam mais duas perguntas. Vocês lembram qual que é? A série, né? Onde está a série? O sexto. Então, tem a série... Ele fala no começo do vídeo. Já falou, já? Já. Vixe, então vamos voltar. Eu não vi. Às vezes, ela sorri para crianças comuns, como esse menino de camiseta colorida. Este aluno do sexto ano, cujo nome não conseguimos descobrir, é simplesmente o Deus da Queimada. Sério, depois que os adversários eliminaram todos os seus companheiros de time da quadra, esse garoto resiliente continuou lutando. E ele teve muita, muita sorte. Ele conseguiu queimar seis adversários enquanto se esquivava hábilmente de suas bolas. Sua destreza, velocidade, precisão e sorte trouxeram a vitória para sua equipe. Beleza, acertado. Seis, ele queimou seis jogadores. Vamos ver, eu acho que tá bom. Isso, isso mesmo, tá bom. Parabéns à equipe A e à equipe B. A equipe A somou cinco, dez, catorze pontos. A equipe B somou sete pontos. Parabéns a todos, foi bem bacana. E olha, vocês têm, vocês observam muito bem, viu? Ficou com nove porque a gente acertou essa aqui, o menino era do sexto ano. Ah, então... Eles não estavam com dez antes? Eles estavam com dez. Fez mais quatro pontos nessa rodada. Quatro. Quatro? Seria dois, né? É. Mas a gente perdeu, né? É. Mas eu também não lembro se eles tinham dez antes da rodada final. Easy, bro. Ó, parabéns a todos, mandaram bem, viu? Vocês têm uma memória e tanto. Bom, pessoal, alguma dúvida? Esporte? A chamada. Não, professor. Chamada, ela é boa. Eu até esqueci. Bom, a chamada hoje vai ser Neymar. A palavra Oi. A senha de hoje. Só Oi. O O de ovo com o I de igreja. Tudo junto. Oi. Quem respondeu a chamada pode sair. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa semana. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Um abraço. Tchau. Tudo de bom. Tchau. 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 Tchau.